Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, exatamente 4h20 da tarde, e hoje vai ser o meu primeiro domingo sozinha nessa casa. Meus pais estão lá em São José com a minha irmã. No último vídeo vocês viram que eu dormi lá, a gente pediu pizza e tudo mais. Aí eu e meu pai viemos hoje pra missa, meu pai voltou pra São José e eu vou ficar aqui sozinha. Acabei de chegar de um show, foi bem legal. Vou me desmontar, né, tirar essa maquiagem, trocar essa roupa, que eu tô com a roupa ainda. Tirando o sapato, né, que eu já botei minha pontua. Prender esse cabelo, enfim. E aí eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui, vou fazer comida, eu acho. E deitar, aproveitar esse tempinho maravilhoso de chuva. Tá um tempinho bem chuvoso, friozinho. E é que hoje é domingo, né, gente? Eu mereço. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar um pouquinho aí desse meu domingo de preguiça. Sozinha, nessa casa pela primeira vez. Né, que eu me acostumei a ficar aqui, sempre tem gente, meus pais ou minha irmã. Mas hoje vai ser o meu primeiro domingo sozinha. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e bora lá conferir o vídeo. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês chegam em casa, assim, depois de um rolê? Gente, eu, a primeira coisa que eu faço é tirar a roupa, prender meu cabelo e tirar a maquiagem. Tipo, eu amo estar de maquiagem, porém, a sensação de tirar não tem melhor. É maravilhoso. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu tô usando pra tirar maquiagem, o intercalo, tá? Um, esse aqui que eu recebi, da Darrow, que ele é um sabonete líquido pra quem tem a pele oleosa, pra quem tem uma pele acneica. E o outro tá no meu banheiro, que é o que eu mais uso, assim, no dia a dia. Porque esse ali que eu mostrei pra vocês, ele, por ser pra quem tem uma pele mais com acne, ele dá uma secadinha na pele. E o outro que eu uso no dia a dia, assim, mesmo, é esse aqui, ó, que eu comprei na... Como é o nome daquela loja? Elas Cosméticos, que é da Nupil, que ele é um sabonete líquido facial. Ele também ajuda a controlar a oleosidade, porém, eu sinto que ele não deixa a pele tão sequinha igual o outro deixa, tá bom? Então, eu vou intercalando, não sei se vocês me entenderam, pra um acabar logo de uma vez, eu vou meio que intercalando nos dois, porque eu gosto muito dos dois. E, enfim, vou prender meu cabelo aqui, né, e tirar essa maquiagem e já volto. Gente, tava quase dormindo ali, eu apaguei a luz aqui da cozinha e fiquei assistindo lá, tava quase dormindo, meu Deus. Minha carne ficou pronta, ó, minha costelinha aqui, ó. Esse molho ficou tão vermelho, ficou parecendo até molho barbecue, olha isso. Que delícia, meu Deus, já experimentei, tá muito gostoso, gente, tá derretendo. Ó, e aí aqui, eu misturei o arrozinho e o feijão que tinha sobrado ali, vou comer porque eu tô com fome. E aí, depois, eu acho que eu vou cozinhar um pouquinho de feijão. Vou colocar essa carne aqui numa outra panelinha e usar essa panela aqui pra eu cozinhar um pouquinho de feijão, né, pra eu já deixar pronto. E depois fazer um pouquinho de arroz também, né. Depois tem mais essa loucinha pra lavar que eu não lavei e foi acumulando, né. Mas eu vou deixar pra lavar tudo de uma vez daí. Tá meio frio, daí se eu ficar molhando a mão toda hora eu não gosto, né. Prefiro lavar tudo de uma vez. Hum, olha o resultado, gente. Arrozinho, feijão, costelinha. Assistindo ali, ó. Deixa eu ver se vai focar. Bake Off. Ai, me dá, hein, tá dando pra ver direito. Mas enfim, é o Bake Off Brasil, aquele programa de comida lá, mó da hora, de doces, né. Vamos comer aqui minha comidinha. Coloquei minha cobertinha aqui, ó, minha mantinha. Maravilhosa aqui, esse friozinho. Comeu a comidinha, né, gente. Coloquei o feijão pra cozinhar. Olha como que ficou a panela. Ficou escura. E o que que acontece? Eu abri, né, a panela pra ver se tinha cozinhado, não cozinhou. E aí, a hora que eu fui ligar o fogão, né, ligar o fogo, acabou o gás. Bem no dia que eu tô sozinha. Ai, gente, o feijão vai ficar meio cozido. Meio não cozido. Realmente acabou o gás, que tristeza. Amanhã, tem que ver o que que faz. E agora, irei lavar esta louça, né, gente. Vamos dar uma lavadinha nesta louça, o feijão vai ali. Vai ficar ali mesmo, que é essa panela. Panela pretona. E eu tenho que deixar ela ali mesmo pra eu terminar de cozinhar depois, né. Porque não adianta eu lavar ela e depois botar ali de novo, enfim. Vamos lavar essa louça aqui, né, Garela. Olha a minha noite, gente. Agora são 8h47. Tô assistindo ali Discover Home and Help, né, aqueles programas de reforma de casa e tudo mais, que eu viciei. Meu Deus do céu. E editando vídeo, enfim. Essa vai ser a minha noite. E amanhã eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Beijos, boa noite, até amanhã. Tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje eu acordei 8h, 8h e pouquinho. Já são 10h e pouco. Acordei, escovei meus dentes, já fui direto pro computador. E umas 6h e pouquinho eu vi minha mãe e minha irmã chegando. Na hora que a minha irmã acordar, eu vou gravar ela pra vocês. Ela disse que acordou 4h30. Ai, meu Deus. Pegou o ônibus lotadão. Mas tinham que vir cedo, né. Minha mãe pra trabalhar e ela tinha que vir pra estudar. Ó, tá dormindo ali ainda. Eu acho que eu falei pra vocês, aquela vez que eu fiz um copão de café, tomei e me senti meio estranha. Falei, não falei? Eu acho que sim. Gente, eu tomei um copão de café puro e me senti meio estranha. Me dá cabeça, não sei o que. E gente, eu conversando com a minha amiga, que ela tá fazendo em formagem. Ela falou que é por conta da labirintite. Juro que eu não sabia disso, gente. Eu falei, cara, então é por isso que eu me senti estranha. Porque disse que café não é muito bom, assim, café puro pra quem tem labirintite, né. Então, eu já fiquei bem chocada. Porque eu sabia que tinha uma coisa estranha, mas eu achei que era coisa da minha cabeça, né. Falei, não, deve que não é nada. E era por conta da labirintite. Enfim, vamos ver o que tem de tomar café. A gente não fez compras ainda, né. Provavelmente a gente vai só sexta-feira, que é quando o meu pai vai vir. Então, eu vou fazer um pão ali com manteiga e tomar um café com leite. E é isso, né. Bora continuar nosso dia. Ó, tô aqui assistindo TV. Ana Maria Braga. E editando o vídeo. Já tô quase terminando de editar o vídeo de hoje. Olha, meu café da manhã bem fit, né, gente. Pão com manteiga, um pãozinho de queijo e pão com doce. Esse aqui é um pão de coco que a minha mãe comprou, que eu gostei muito. E esse aqui é aqueles pãos de leite mesmo. E café com leite. E olha só esse tempinho, gente. Chuva, chuva, chuva. Vamos voltar em casa. Bom dia! Bom dia! Gente, olha a hora que ela resolveu levantar. Deixa eu mostrar pra vocês. 11 e 12. Conta como que foi, Giovana. Você acordou hoje que horas mesmo? Acordei, foi 4 e meia, na verdade. Eu fiquei acordado, eu espero não parar e vir. Ele veio umas 4 e 50. Veio onde? Lá no meu quarto, né, acordar. Ahn? Dá, então... Por lá a gente saiu, foi... 5 e 20. Quem saiu de lá, 5 e 20? Daí a gente pegou o ônibus, o ônibus estava lotado. Não tinha espaço. Dá, então, depois de um outro, depois a gente saiu. Tá, acelera. Um ano. E chegou aqui e foi... Tia, você chegou aqui, eram 6 horas? Eu fui dormir 6 e 13. Ontem de noite tinha acabado o gás. A hora que eu tava fazendo o feijão, a minha mãe trocou, né? Ela trocou ali. Agora tá tudo certo. Ela foi trabalhar, Giovana tá aqui deitadona. Na verdade, ela acabou de levantar, veio aqui pro sofá. Ela tem aula, né, hoje. Tinha esse tempinho de chuva, friozão. Tadinha, tem que sair. Vai fazer o que, né, Giovana? É a vida. Deixa eu atualizar vocês, gente. Agora já são 1 e 35. Meu amor foi pra escola. E o que que acontece? 11 horas, era 11 e alguma coisinha. Eu dei o técnico aqui. E eu não sei se eu falei pra vocês, mas, graças a Deus, abriu porta pra uma internet melhor. Aqui em casa. Vocês lembram que eu tava reclamando pra vocês, né? Porque, tipo, demorava 7 horas pra passar um vídeo. E aí, me ligaram sexta-feira falando que abriu uma porta pra uma velocidade bem maior. Eu já falei pra vocês, mas aqui, a internet que tem agora é 2 MB. Só que, pra upar vídeo, é 0,5, né? Então, por isso que demoram umas 7 horas pra passar o vídeo. E aí, surgiu uma porta pra uma velocidade de 50, 50 MB. Aí, enfim, veio o moço aí, pra... Porque é de outra operadora, né? Veio o moço 11 e pouco pra instalar. Aí, ele veio, deu uma olhada, falou na onde que ia colocar e tal. E ele falou, já volto. É, vou lá... É, nos negócios dos cabos, né? Que é na rua. Gente, já são quase 2 horas e o cara não voltou ainda. Não sei se ele foi embora. Não sei se ele tá lá ainda. Não sei se é por conta da chuva. Ele não tá conseguindo... É... Fazer o que ele tem que fazer. Mas só sei que, tipo, 11 e pouco. Medi pouco... Uma e pouco, né? Já vai dar 2 horas. Não sei onde eu... Tô preocupada. Tô quase indo atrás do cara aí pra ver se ele foi embora. Mas, enfim. Eu vou atualizar vocês. Ver se ele vai voltar. O que que acontece. Mas eu espero muito que dê certo, gente. Porque eu sei que vai me ajudar muito. Essa internet com uma velocidade maior, né? De 2 MB e ir pra 50. Tenho certeza que vai me ajudar muito. Por exemplo, coloquei um vídeo. Faz uma meia hora, mais ou menos. Já tá em... Já tá não, né? Está ainda em 10%. Demora umas 6 horas pra passar um videozinho. Então, vamos ver aí quais serão os capítulos dessa novela aí. Se o cara vai voltar. Se vai dar certo. Se não vai. Não sei. 3h40 da tarde. Eu acho que o cara foi raptado. Só pode. Fui lá pra ver os negócios no post. Nunca mais voltou. Tô aqui na esperança, né? Última que morre. Vai que ele aparece ainda. Enquanto isso, tô aqui fazendo um arrozinho. Terminando de cozinhar o feijão de ontem. Já terminei de fazer o arroz e o feijão lá. E agora eu sentei aqui pra eu anotar as coisas que eu tenho que comprar esse mês. Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês me mandarem sugestões de receita. Essas coisas, né? Então agora eu vou anotar aqui os ingredientes que vão precisar. Tô aqui, ó, com todas as sugestões que vocês me mandaram. Me mandaram bastante receitinhas bem legais. Então eu vou anotar aqui. Tô anotando aqui também algumas coisas que eu quero fazer, ó. Quero fazer bolo, quero fazer torta. Enfim, vou anotar tudinho aqui. E é isso. Depois que eu terminar de anotar as coisas aqui, eu mostro pra vocês que mais ou menos eu vou comprar, né? Óbvio que eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Eu escolher aqui algumas coisas pra eu comprar. Porque senão vai dar muito caro a compra, né, gente? Então vou tentar trazer sempre as receitinhas, mas com coisas que não gaste tanto, né? Receitas mais baratinhas e tudo mais. Ó, gente. Aqui embaixo eu anotei algumas das receitas que eu quero fazer. E aqui as compras. A princípio eu coloquei mais ou menos o que vai nas receitas e o que informe for faltando aqui em casa, né? Durante essa semana eu vou anotar aqui também. Porque provavelmente a gente vai no mercado só sexta-feira. Hoje é segunda ainda. Aí eu vou vendo o que vai faltando e vou anotando aqui. Gente, o cara não foi raptado. Cinco horas depois ele apareceu ali. Ele falou que ele tava procurando porta. E tipo assim, a mulher falou que chegava a 50. Daí ele acabou de falar que como o armário tá muito longe, vai chegar a 25. E ele falou que... Não tem certeza ainda. Mas daí eu falei pra ele tentar ver se esse de 25 dá certo pelo menos. E agora ele saiu de novo. Espero que não demore mais cinco horas, né? E... É isso. Esperar ver o que ele fala e ver se essa de 25 dá certo. Tá bom? Vamos ver o que acontece. E se vocês tiverem gostado do vídeo aí, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. Comentar aqui embaixo. Sugestões de receitas. Sugestões de vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!